Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado aqui do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h57 da manhã do dia 8 de 3 de 2024. Está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, ajuda a entender o canal, como funciona. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, mais para o lado negativo, com mais quedas. O volume é ok, negociado. Acontecimentos a gente tem. Aumento da posição na InfraCommerce, é segunda da semana. A InfraCommerce continua em queda forte. Agora em 49% no R$1,05 por ação. Petrobras frustrando a expectativa de dividendos extraordinários a princípio, com aparente não aprovação de dividendos a mais que era esperado pelo mercado. E além disso, a divulgação do resultado, e a gente vai dar uma olhada agora no resultado, mas aparentemente não foi dos mais positivos, gerando ali reação nas ADRs, as American Depository Receipts, as ações da Petrobras negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, uma reação bem negativa, chegando ali a cair 11%, 10%, alguma coisa assim. Além disso, a mesma Petrobras negando estudo ali para a compra de participação na Vibra, mas eu, assim, novamente, frases que se falam de um jeito meio... Tecnicamente eu não disse isso caso você mude de ideia ou caso você tenha um projeto ali para frente. A Tarpon, planejando follow-on secundária, ou seja, venda de ações já existentes em posse da Tarpon, a gestora de recursos, para reduzir posição à Serena, a participação atual deles na faixa de 30%, 31%, propondo ali venda de aproximadamente 14% dessa participação, 14% do capital total, então próximo de metade, um pouco menos da metade da posição total, não altera em nada a tese, mas é algo relevante para saber, porque é uma participação grande aí, que vai trocar de mãos, nada que afete ali a forma como a gente vê a dinâmica da operação, a gestão da operação continua tudo muito alinhado. Suécia aceita, desculpa, definitivamente, na OTAN, na NATO, ou está na organização do Tratado do Atlântico Norte, o grupo militar de defesa do Ocidente, basicamente, então a gente tem aí algum nível de mudança, algum nível de crescimento nessa força, é engraçado porque a invasão da Ucrânia ali pelo Putin visava justamente a tentativa de enfraquecer esse grupo e parece que só fortalece, se não me engano é a segunda nova nação que é colocada ali para dentro, a primeira, se não me engano, foi Noruega, alguma coisa assim. Lula gerando ruído com fala sobre aumento de arrecadação e gastos, falando ali que tendo mais dinheiro tem que rediscutir o nível de gastos, com base na arrecadação acima do esperado que a gente teve no começo do ano, mas aquela arrecadação ali claramente é pontual e muito provavelmente não recorrente. Então é basicamente aquela ladainha de sempre, blá blá blá, falando para a base, além disso temos ali a questão dinâmica de vontade de fazer versus viabilidade política de implementar, que a gente comenta constantemente, então nada que mude, altere em nada a avaliação da situação como um todo, é só ele falando asneira para movimentar a base sem qualquer tipo de sentido, tentando parecer o salvador do pobre, aquela mesma balela de sempre. Gol com a empresa, fala jogando lenha na fogueira da fusão com a Azul, falando que avalia transações alternativas disponíveis, o que coloca como possibilidade, você conseguiria enquadrar uma fusão com a Azul como transação alternativa disponível. Então jogando lenha ali na fogueira da possibilidade de haver ali uma fusão. Duas coisas aí que eu comentei no Reels ontem que se discutem, a primeira delas, a falta de caixa que teria para a Azul comprar a Gol com um todo, isso aí como a gente comentou, você consegue fazer esse tipo de fusão por troca de ações, o que exige zero de caixa, e a segunda delas, o CAD, que de fato, quando eu penso numa operação dessa, a parte que eu vejo como mais sensível ali, talvez problemática, seria justamente a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica de deixar a gente ter uma redução de competição, porque é o que aconteceria no mercado brasileiro de aviação, que já é um mercado que roda no estilo oligopólio ali, certo? Então a gente passaria a ter basicamente um duopólio para voos nacionais. Então essa é a parte que eu acho que vale parar para avaliar aí quando pensando nessa possibilidade. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Minerva, InfraCommerce, obviamente, Serena, Zemp e Ambipar. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa opera como mero detalhe, nos vemos mais tarde no Compom da Tese. E aí no final de semana temos as análises, vamos matar as análises da divulgação de resultado do portfólio, que foram várias. Valeu, galera, beijão!